O MPD esteve no final da tarde desta terça-feira em Lomba, num mini-comício. Para Felipe Cimentos, o governo de Ulisses Correia e Silva governou em tempos de turbulência e merece mais cinco anos de confiança dos cabos vertianos. Prometeu um novo porto na Ilha do Fogo, alternativo a Vale dos Cavaleiros. O MPD terminou as atividades de campanha desta segunda-feira na localidade de Lomba. Para Felipe Santos, os tempos de turbulência ainda não terminaram e deixou um apelo à continuidade de Ulisses Correia e Silva à frente dos destinos de Cabo Verde. Fica o compromisso de governar sem discriminação. Para a localidade de Lomba, deixou a promessa de apostar na fruticultura, além da reabilitação de casas e alargamento da pensão social. Nosso foco é sempre nas pessoas. Nosso também alarga o número de atribuição de pensão social a idosos. Continua a reabilita a casa de pessoas pobres. Lina Lomba, nosso compromisso é continuar a apoio à associação, mas também a centro de transformação de produto agrícola. O cabeça da lista anunciou também a construção de um porto alternativo a Vale dos Cavaleiros, uma rede de teleféricos com uma atração turística que vai cobrir Chã das Caldeiras, Montevelha até Mosteiros.